Dois dias para o Natal. O clima no município de Confresa bastante agradável, o tempo todo chovendo. O comércio deverá ficar aberto até as 20 horas. Nós vamos ficar abertos hoje até as 8 horas da noite, né? Com promoções, o Super Simples convida todos os clientes para vir para essas compras para o Natal e o Ano Novo. E também o Super Simples deseja a todos, clientes e amigos do Super Simples, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo cheio de realizações e felicidades. Hoje é manhã, né? Véspera de feriado, véspera de Natal. Vamos ficar abertos das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque nós vamos ficar abertos até 8 horas. Se precisar, estendemos o horário um pouquinho ainda para atender bem o nosso cliente.